A gente tá acostumado a jogar com a riva, cara. A gente tá passando, ó. Vou colocar um pouco aqui, peraí. Passou um pouco? Aliviou um pouquinho? Onde é que vai estar doendo? Onde é que vai queimar só aqui? Onde é que tá optando? Onde é que vai estar doendo? Onde é que melhorou um pouquinho? E aí, vai.